comentar, né? Na sexta-feira eu dei a liberdade pra vocês criarem lendas urbanas e elas... O nível de quanto nós temos medo é diferente, né? O meu filho nunca viu um filme de terror e eu espero que ele só veja com 12 anos. Mas muitos de vocês já viram vários filmes de terror. Então, eu fui muito medroso por muito tempo. Eu só fui dormir sozinho na minha casa um dia com 25 anos. Eu já era casado e eu tinha medo de dormir sozinho em casa ainda. Não com a minha esposa, mas quando a minha esposa ia viajar a trabalho e eu ficava sozinho na minha casa eu já era casado, eu já tava ali com 23, 24 anos. Então, eu falava adulto, gente. Eu era um adulto, mas se a minha esposa ia viajar, eu ia pra casa da minha mãe pra dormir com ela porque eu tinha medo. Então, é... É isso aí. Tipo assim, você tá levemente cagado? Então, eu estou mostrando pra vocês o seguinte. Que o medo... Nossa, eu nunca gostei de filme de terror e a ideia nem era tanto contar um filme de terror. É uma lenda urbana. Mas as lendas urbanas dão medo mesmo. Então, como a Manu já disse, a gente vai começar aí... Pronto! Só deixa o Joaquim... Só eu terminar, Joaquim. Rapidinho. A gente vai começar, então, a aula com as lendas não aterrorizantes, né? Com as lendas mais tranquilas, as lendas indígenas, as lendas criadas. E aí, pro meio, pro final da aula, a gente vai pras lendas urbanas que vocês sentem que dá um pouquinho mais de medo. Quem quiser falar alguma coisa, só desmuta o áudio e eu chamo. Eu, 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 eu. Fala aí, Caetano. A minha não é tão atual. E também não dá tanto medo. Porque é sobre criança que fica sozinha na rua. Legal. Fala aí, Joaquim. Prof, eu não consegui fazer a minha hoje. Então, eu vou ouvir a ideia das pessoas pra eu ver e aí eu te mando no e-mail. Legal, boa, Joaquim. É isso aí, faz parte. Eu também, eu não participei da aula. Eu fiz a aula só hoje. Então, eu tô fazendo agora, tá? Tá certo, Gabi. Então, gente, até um detalhe aí. Eu tô, vocês se receberam já da escola, né? Algumas atividades. Eu não, não precisa falar. Ah, professora, eu já tinha mandado. Eu tive que mandar de novo. Espera, deixa eu terminar de falar. Vocês receberam a lista de atividades que eu não tinha registrado e pedi pra alguns de vocês me mandar. Certo? Eu não, professor. Eu estou pedindo que não precisa comentar esse assunto, gente. Não precisa comentar. Eu só de eu falar sexta-feira. Não, mas eu não recebi essa lista. Então, você tá com tudo certo, então, Itabel. Eu também não. Então, Clara, tá tudo certo. Eu também não. Então, tá tudo certo. Eu também não, mas eu queria, professor. Eles mandaram um bilhete que eu não tinha trazido tudo. Só que daí, depois, eles disseram que eu mandava o que eu não... Que eu não mandei. Não mandei. Isso aqui não mandaram. Então, Clara, deixa eu já explicar pra você e pra todo mundo. Clara, esse primeiro bilhete que você recebeu, todos receberam. Então, todo mundo recebeu um bilhete falando ó, pessoal, a gente vai fazer uma análise, vai perceber quem fez e quem não fez e vamos encaminhar pra vocês. Todo mundo recebeu esse recado, esse aviso. Aí, individualmente, a gente mandou pros alunos que precisam mandar o material. E tô comentando disso agora por quê, gente. Porque a atividade de hoje já é mais uma atividade que eu gostaria de começar agora a priorizar um pouquinho mais as pessoas que não estão entregando. Então, essa semana, como eu sei que essas pessoas que não estão entregando vão estar bastante atarefadas, tiveram alguns alunos... São quatro tarefas que eu pedi. Tiveram alguns alunos que vão ter que fazer as quatro. Alguns vão ter que me mandar as três, outros duas, mas tem alunos que vão ter que me mandar quatro atividades. Então, eu não vou começar a fazer isso hoje. Só que a partir da semana que vem, gente, eu vou começar a priorizar, começar as apresentações com os alunos que estão participando menos. Nenhum aluno me mandou... Fala, Joaquim. Pode fazer enquanto vocês falam a lenda? Ô, Joaquim, você tá na sua casa. Você tem a liberdade, Joaquim. Você pode ir ouvindo a história e pode ir criando também, Joaquim. Prof. Fala, Manu. Eu te mandei por e-mail, só que eu te mandei hoje, então você ainda não viu o que aconteceu. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi seu e-mail, eu não abri, mas eu vi o e-mail que você me mandou da história de hoje. E, Manu, um detalhe... Só um segundo, gente. Caio, só deixa eu responder primeiro a Manu, Caião. Seguinte, Manu, quando eu comentei com vocês na sexta-feira de atividades que vocês não mandaram, o fim de semana inteiro, um montão de gente começou a me mandar um monte de atividade que eu não pedi. Não pediram. Então vocês começaram... Não, deixa eu mandar tudo agora. Calma, gente, não precisa ficar mandando tudo. Tá bom, gente? Vamos só mandar o que o professor está pedindo, certo? Muito do que a gente está fazendo, a ideia é apresentar aqui, ao vivo. Lembra que eu falei para vocês desde o início? Para mim, a melhor oportunidade que a gente tem de fazer uma aula online é vocês não ficaram o tempo inteiro me ouvindo. Para isso, um vídeo é muito melhor. Você para na hora que você quiser, com atenção, e ouve eu explicando alguma coisa. A aula online terão explicações, com certeza. Mas o melhor da aula online é exatamente a gente simular uma sala de aula onde a gente pode aprender um com o outro. Onde vocês podem ouvir as histórias uns dos outros, ouvirem as dúvidas, perceberem as criações, as pesquisas que vocês têm feito. Então, a aula online, a gente tem que aproveitar muito para o coletivo. Para vocês ouvirem uma explicação minha, mandar um vídeo é bem melhor. O professor está bugado. Está bugado, né? Tudo bem. Mas vai melhorar aos pouquinhos. Então, vamos nos organizar aqui agora. No chat, eu quero aí ver só quem não criou aterrorizante. Quem quer ler e criou histórias de boa, tranquilas. Vamos lá. Mandou eu. Só quem criou histórias tranquilas. Tá bom? Depois dessa leitura dessas histórias, aí, quem quiser, para não ouvir as histórias das lendas urbanas que dão medo, você vai poder sair da aula. Fechou? Eu não criei, pesquisei. Tudo bem, tranquilo. Tudo bem, isso mesmo. Então, vamos lá. A gente vai ouvir, então, a história. A Ju Silva vai começar. Depois o B. Depois o Pedro e a Manu. Aí, se quem tiver com medo, quiser sair, pode sair depois dessas histórias. Tá bom? Então, vamos lá. Começa aí, Ju. Eu peguei do mesmo canal que eu peguei da última vez. Legal. Ô, prof. Eu não considero assustadora, mas para algumas pessoas pode ser que seja. Então, vamos lá. Só de saber qual é a história. Só para eu saber, Ju. Eu que criei. Ah, você que criou? Aham. Mas você está na dúvida se algumas pessoas vão considerar assustadora. É. Então, Ju, então deixa para depois, Ju. Já que você está na dúvida, deixa para depois. Pode ser? Pode ser. Ô, professora. Fala, Clara. Posso mandar um e-mail depois? Sim. Manda sim. Então, vamos lá. Então, o B. Vai começar com você. Eu? Isso. Tá bom, né, Ju? A minha história é uma história que, tipo, ela não dá medo, tipo, quando você lê ou assiste um vídeo ou alguém te descreve, mas se você estivesse ali no local, ia te dar um cagaço. Que, meu Deus. Então, vai lá. É a carroça sem cavalo. Conta-se que, em noites frias e de inverno, descia um forte nevoeiro, trazido pelo mar. Pelo mar. E nessa noite, ouviram, ouviu-se, muitos barulhos estranhos. Os moradores da cidade de São Francisco, que é a cidade mais velha de ACC, Santa Catarina, eram acordados de madrugada com um barulho perturbador. Ao abrirem a janela de casa, os moradores se assustaram com a cena. Viam uma carroça que andava sozinha. Na carroça, haviam objetos barulhentos como panelas, bulhes, inclusive, alguns objetos amarrados do lado de fora da carroça. O medo dominou a pequena cidade. A lenda diz que o carroceiro foi morto a coices pelo seu cavalo por o maltratar. Nas noites de manifestação da assombração, a carroça aparecia de um nevoeiro, assusta a população e depois de um tempo voltava a desaparecer no nada. Caramba! Imagina se essa história aconteceu mesmo. Interessante. É verdade. Não sei se é verdade. Interessante. Lenda, né? Lenda é sempre um pouquinho de verdade e um pouquinho de mentira. Vamos lá. Agora, Pedrão, você, Pedro. Eu acho que não é assustador porque é a loira do banheiro. É assustador ou não é? É assustador. Não conta. É. É... Eu nunca vi essa história. Depois vocês já vão ouvir, então. Vai lá, Manu. Pô, velho. Muita gente da minha escola não tira. Joaquim, espera um pouco. Joaquim, Joaquim. Não é pra contar, Joaquim. Vai lá, Manu. Tá. O nome da minha lenda é o choro dos caranguejos. Legal. Há muito tempo atrás, um grupo de carpinteiros chegou no Brasil e começaram a cortar muitas árvores. Vendo isso, os caranguejos ficaram muito tristes e começaram a chorar sem parar. Então a maré começou a subir e subir até que os carpinteiros ficaram com medo e foram embora. Os caranguejos pararam de chorar quando notaram que com aquela água toda as árvores começaram a brotar novamente. Mas ainda quando lembram do que aconteceu, eles começam a chorar e a maré sobe. Mas logo pensam no bem que fizeram para a natureza e pararam de chorar. Assim a maré desce. É, Manu, você pesquisou essa ou você criou? Criei. Caramba, Manu. Sensacional, hein? Muito criativa, muito bem escrita. Sensacional a ideia, viu, Manu? Parabéns aí. Ô, Arturo, eu já estou vendo aqui que você mandou por e-mail. Vou ver na hora de abrir a sua aqui, tá? Então deixa eu ver só se tem alguém que está sem história. Ó, detalhe, eu estou contando isso daí, pessoas que querem sair da aula para depois ouvir as histórias mais tenebrosas, tá, gente? Então, é... Mais funk, assim? Prof, a minha não é tão assustadora assim, mas eu estou em dúvida também. Então, se está em dúvida, não conta. Porque eu estou fazendo agora também, então eu acho que vai ter que ficar para depois mesmo. Não conta. E é meio assustadora. Fechou. Então, ó, pelo que eu estou vendo aqui, a Dani é mais uma história, enquanto isso eu vou abrindo meu e-mail aqui para mostrar o do Arthur para vocês, tá bom? Porque o Arthur falou que mandou uma também. Vai lá, Dani, pode contar a sua. Eu vou apresentar, calma aí, vai lá você, Dani. A lenda boa, né, da loira do banheiro. Ô, então não conta, então não conta. Então, gente, seguinte, Manu e quem tiver outras pessoas que estiverem com medo. Se eu tivesse a idade de vocês, como eu já disse, eu teria medo e sairia agora da sala também. Mas como agora eu já sou um adulto menos medroso, um pouquinho menos, ainda eu sou um pouco medroso, eu aguento. Pelo menos chama melhor do que eu achei alguma coisa. Quem quiser sair agora, quem quiser sair agora, então pode sair, tá, Manu? Parabéns. Não, vou ver a história. Rapidinho, Clara. Só deixa, rapidinho, Clara. Manu, tamo junto, talvez outros sairão também. Quem tiver com bastante medo de ouvir esses tipos de história, pode sair, tá bom? Valeu, Manu, parabéns para a sua história. Fala, Clara. Eu vou... É, mas, tipo assim, como é que sair da ligação? É, ela vai só se desconectar. Agora ela vai fazer as coisas dela na casa dela. Apresentou e já vai sair. Ah, então, tipo assim, é... Ela não volta mais? Ela não volta mais hoje, porque ela não quer ouvir as histórias de medo. Tá, eu vou ouvir só uma. Você tem um pouco de medo também, Clara? Então tá, tranquilo. Fala aí, Ju. Ô, professor, eu já apaguei. Ju. Posso sair? Mas, ô, Ju, é o seguinte, você também, você sente que você também... Você mesmo ia contar a história da loira do banheiro, não é você, Ju? Não. Qual que é a sua história? Era a Donny. É que eu vi que a minha história não é atustadora. Ah, não é? Então lê aí pra gente. Tá bom. A montanha que chora. Há muitos anos atrás, existia uma menina que sofria muito bullying. E era muito triste. Um dia, a sua classe estava fazendo uma excursão em uma montanha. Então pararam um pouco para olhar a vista. E um dos meninos que fazia um bullying com ela deu um susto nela e ela acabou caindo da montanha e falecei. Então, em noite de lua cheia, é possível escutar ela chorando. Foi isso. Legal, legal. Boa história. É de qual lugar, Ju? Essa daí? Foi eu que criei. Nossa, que legal, Ju. Caramba. Nossa, Ju, sensacional, viu? Obrigada. Muito criativa também. Eu até achei que era uma lenda de algum lugar específico. Caramba, muito boa. Fica aí, Ju. Fica aí. Você criou uma história dessa? Vamos ver agora se tem algo. Vamos ver aqui. Gente, eu estou aqui já com a ordem. Fiquem tranquilos. Eu só quero ver o Arthur mandou uma lenda aqui dele. E pelo que eu entendi, a dele também não é de medo. Então deixa eu abrir aqui e vou projetar para vocês, tá bom? O Arthur, eu sei não, hein? Que a última... Vai que a lenda do... Sei lá, o blog do Mino Mu. Ô, Bernardo, você está falando em cima da Gabriela, Bernardo. Ô, Gabi, fala de novo, Gabi. Talvez eu seja a última a falar porque eu estou fazendo agora, lenda. Tudo bem. Vamos ver se vai dar tempo, né, gente? A aula acaba duas e meia, tem vinte e cinco minutos. Por isso que a importância é da gente se organizar bem focadinho aqui. Olha lá, o Arthur mandou o seguinte para vocês, talvez está bem pequenininho, mas ele criou algo bem curto aqui, que é o seguinte. Um dia, um garoto jogava um jogo e um hacker jogava o mesmo. O hacker começou a hackear ele, que ele foi sugado para o jogo e o hacker hackeou ele em corpo. Então, nunca mais ouviram falar dele. Ô, Arthur, eu só acho que dá para você desenvolver mais essa história. Primeiro, a questão da pontuação, da ortografia aí, comeu bola aqui, uma palavrinha, mas não tem problema. Isso aí acontece quando a gente está digitando, né? É mais no sentido de... Deixa eu apagar aqui essas coisas. É mais no sentido seguinte, Arthur, quando a gente vai criar a história, eu estava mostrando aqui, comeu bola, foi aqui, no começou. Mas, Arthur, dá para você desenvolver mais essa sua história, entendeu? Detalhar mais para ficar mais forte a ideia de que o hacker conseguiu hackear o corpo do cara. Como você falou com pequenas frases, escreveu de última hora, não dá para ter a clareza, a força da sua história, que é muito boa. A ideia dela é muito boa. mas a força da sua história ia vir se você detalhar mais como que isso acontece, entendeu? Beleza. Valeu, Arthur. Mas, o prof, ele fez outra história. Como assim, outra história? Ele falou que também te mandou outra história. Eu só estou com essa aqui, deixa eu ver. Olha só, ele disse que mandou uma história e disse que mandou uma introdução de uma enorme história. É, vocês estão com o meu e-mail aberto aí, ó. Não tem nada aqui, não. O Arthur, o que eu abri, que me mandou, é somente isso daí. Então, Arthur, desenvolve mais a sua história e depois manda para mim, tá bom? Agora, vamos lá. Quem, só mandem uma vez o eu e aí a gente vai para a ordem aqui, eu vou chamando. Não vamos perder tempo, gente. Para de ficar escrevendo um monte de coisa no chat, se não me perco aqui. Uma vez só. Posso entrar aqui? Pedro, manda eu no chat, Pedro. Vamos lá. Vou seguir a ordem aqui. A Ju Garcia já foi, o Arthur eu já li. Dani, você. Vou começar, tá, prof? Tá bom. Eu peguei da internet da história da loira do banheiro, só que eu não sabia um pouco sobre ela. Então, ficou melhor para eu descobrir um pouco mais sobre ela. Lenda urbana. A loira do banheiro. A loira do banheiro é uma daquelas lendas urbanas que já assustou muita criança no banheiro da escola. Funciona assim. Após falar loira do banheiro três vezes em frente ao espelho, é preciso bater três vezes a descarga e falar palavrões. As regras mudam conforme a região. O importante é que o ritual seja feito em um banheiro escolar. A loira do banheiro é associada à imagem de uma jovem vestida de branco com algodões no nariz. Mas o que muitos não sabem é que essa lenda assustadora surgiu de uma história real sobre uma garota chamada Maria Augusta de Oliveira Borges, nascida no fim do século XIX. Em Guaratingu, tá? É uma palavra bem estranha. Em São Paulo. A jovem foi obrigada pelo pai a casar-se aos 14 anos com um homem muito mais velho. Infeliz com o casamento, a garota vende suas joias e pode ir para Paris. Com 18 anos, aos 26 anos, Maria falece com o seu do atestado de óbito. O motivo da morte é um mistério até hoje. O terror continua quando a mãe da jovem decide trazer o corpo de volta para o Brasil. Até que o túmulo fosse construído, o cadáver foi muito mantido para visitação. Após um tempo, a mãe dela, a mãe de Maria, decide não enterrar a filha. Porém, após várias visões da garota, pedindo para que fosse enterrada, a mãe finalmente decide pelo sepultamento. Cerca de uma década depois, em 1902, a casa dá lugar à escola estadual Conselheiro Rodrigues. Alves, os boatos de que o espírito vagava pela escola já existiam. Mas a história da loira do banheiro ganhou força quando um mistério comprometeu parte do prédio em 1916. de acordo com a lenda, o espírito ainda anda pelos banheiros da escola, pedindo que seja enterrado. Valeu, Dani, muito boa. Essa escola aí é bem pertinho da minha casa, lá em São Paulo, o Rodrigues Alves. Nossa! Bem pertinho mesmo, muito perto. Tchau, gente. Tchau, tchau, Clarinha. A Clarinha já leu a dela? Não. Não, mas eu não quero ler. Eu vou mandar para ler. Não quer ler não, Clara? A sua é loira do banheiro também, Clara? Não. Qual que era a sua história? Consegui me mutar. A lenda do João de Barro. Mas eu não quero ler. Não quer ler, Clara? Tudo bem. Então vamos lá. Obrigado, Dani. Deixa eu seguir a ordem aqui. Depois da Dani, Ju já foi, Arthur já foi. Agora... Eu, por favor, já foi, Dani. Heitor, você, Heitor? Não, eu não fiz. Isso, eu vou te mandar por e-mail. Isabel, você, Isabel. Não, sou eu depois da Dani. Cadê? O Arthur... Dani, Caetano, Caetano. Não, mas a Isabel tinha pedido ali, ó. É... Ah, é verdade. Da Dani, depois de Isabel. Isso, Isabel. É, o Arthur mandou. Eu mandei o e-mail e daí ele separou. Ah, não vi. Eu tô certo? É primeiro a... É primeiro a Isabel? Então vai lá, Isabel. Beleza. Olha só. Alguns de vocês vão se cagar, tá? Alguns... Rapidinho, Isabel. Isabel, Isabel, rapidinho. Rapidinho. Thales, quer falar alguma coisa, Thales? Só dar um oi? Thales? Eu só fui dar um oi, professor. Ah, então tamo junto, Thales. Estamos contando as lendas urbanas, tá, Thales? Heitor, segura aí, Heitor. Vai lá, Isabel. Começa de novo, Isabel. Olha só, minha história é muito assustadora. Olha só. A morte pede carona. Reza a lenda que homens que dirigem estradas vazias e abandonadas dão carona para uma linda garota até o cemitério. Quando chegam ao destino, uma garota pede para pegar o pagamento na casa dela. Sendo assim, ela dá um endereço e vai embora. Quando o homem chega ao endereço, toca a campainha. Surpreso, o senhor que o atendeu lhe perguntou o que queria. Então, o caronista relata que havia dado carona a uma garota. E ela o disse que o pagamento estaria na casa dela. Amedrontado, o senhor relata que ela morreu há muitos anos. Nossa, pronto. É bem pedrosa mesmo, hein? Essa aí, boa, Isabel. Agora você, Caetano. Eu não consegui escutar porque eu fui pegar uma comida. A menina não é tão assustadora. Não tem problema, Caetano. Na verdade, é um pouco. O Papa Figo. Esse senhor, de uns 60 anos, vive nas ruas com roupas rasgadas e um saco cheio de crianças. Ele tem uma doença que faz seu nariz e suas orelhas crescerem para fora do normal. E para amenizar a doença, ele come fígado de criança que ficam brincando até tarde na rua. Daí eu fiz uma historinha que aparecia no vídeo. Eu fui brincar na rua logo que cheguei da escola. Não achei ninguém. Daí fui chamar meus amigos. E as mães disseram que já estavam brincando. Já estavam na rua. Fiquei brincando sozinho de bola. E depois de um tempo, o Papa Figo aparece atrás de mim. E eu rapidamente, rápido, jogo a bola na cara dele e corri para casa. E depois de um tempo, ele volta para tocar minha campainha. E a minha mãe abre e fala. Que é o vizinho. E fala para eu pedir desculpa. Eu pedi e ele foi embora. Falando que me viu jogando bola e ia me dar uma luva de goleiro. Boa. Que ele tinha achado. Não, e tem uma frase que ele fala quando ele vai embora. Ah, qual que é? Que droga, essas crianças estão muito espertas. Porque era o Papa Figo. Ah, era ele. Ele estava enganando a mãe. Boa. Boa, Caetano. Você que inventou essa história, Caetano, do Papa Figo? Não, não, a lenda não, mas e essa história agora que você fez? Não, eu peguei do vídeo, mas... Ah, você pegou do vídeo, entendi. Mas eu fiz com as minhas palavras. Caetano, olha aqui o canal. Eu conheço esse canal. Bacana, Caetano. Léo Augusto, eu já falei. Léo Augusto, o nome do canal. Léo Augusto, tá bom? Agora é o Felipe, vai lá, Felipe. Tá bom. Boa, Figo. Algumas pessoas podem ser assustadoras, mas já que a minha é antiga, dava medo até a pessoa se borrar inteira, eu fiz essa aqui, que é mais ou menos. O vírus. Uma noite escura, três amigos que foram acampar numa floresta, três amigos que foram acampar numa floresta. No início, estava tudo bem. Até que um deles foi pegar lenha para a fogueira. Ele achou um pedaço de um galho. Esse galho tinha uma coisa azul. E essa coisa entrou no corpo dele. O menino ficou cantando uma música e queria contaminar os outros dois garotos. Ele pegou um, depois outro, e todos daquela cidade. Eles ficam cantando uma música infantil e soltando esporos que fazem as outras pessoas serem contaminadas e mortas quando o vírus sai dos seus corpos. E a música é essa. Lá, 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 lá. Você inventou, Felipe? Eu conheço de uma série da Netflix. É isso aí, Felipe? É de uma série? Não, eu inventei a metade. Eu só me inspirei naquela série. Qual série que é, Felipe? É Diário dos Horrores. É, Diário dos Horrores. Que massa, legal. Quero assistir. Tem na Netflix essa série aí? Aham. Legal, gostei. Vamos lá. Ah, boa, Filipones. Agora é o Caio. É o Caio? Pedro, Pedro. Vai lá, Pedro. A minha é que nem da Dani. É da loira do banheiro. Nem da urbana, a loira do banheiro. Ô, Pedrão, mas então só um segundo, Pedro. Você pegou alguma coisa diferente do que a Dani leu? Tem alguma coisa a mais? Porque se for pra só ler a mesma coisa, aí a gente já muda. É tudo igual, quase tudo igual. É, então, porque aí você é muito igual. Se é muito igual, tenta ver o que você percebeu que é diferente, porque senão vai ser só uma releitura que a gente já acabou de ouvir. Tenta dar uma olhadinha no seu texto aí, a informação interessante que você pegou diferente, pode ser? A única coisa que tem diferente é o ritual. Fala o ritual, então. Falar loira do banheiro três vezes na frente do espelho, abrir a torneira, fechar e abrir a vassaleta três vezes, chutar o vaso, puxar a descarga e falar palavrões. Ah, e sim, legal. Só da gente ter lido um ritual diferente, é legal. É, eu lembro na escola que a gente ficava fazendo ritual e ficava procurando a loira do banheiro no espelho, meu Deus. Teve uma menina que desmaiou, falou que viu a loira no banheiro e ficou um bafafá. Eu tava no quinto ou no quarto ano na época. Sério? Beleza, vamos lá. Como que vai dar treta? Não na escola, hein, gente. Não era a escola que ia a Rodrigues Alves lá, não. Era a Rodrigues Alves a escola, né? É a Rodrigues Alves, Dani? Era, eu acho que era. Essa mesmo. Isso, eu não estudava no Rodrigues Alves, mas era muito perto, era uma escola bem próxima. Estudia? Você falou isso? Depois eu vou... Depois se der tempo eu mostro uma imagem do Rodrigues Alves aqui na internet pra vocês. Vamos focar aí, vamos lá. Agora, depois do Pedrão, era o Ardão... Caio, vai lá, Caio. Além do morcego sem cabeça, em um dia, os coros e o morcego sem cabeça, caindo no chão de chão... Ô, Caio, 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 calma aí. Primeiro, é que eu acho que você tá perto do seu irmão que tá tendo aula, né, Caio? Sim. É, então, porque tá muito barulho no fundo, enquanto você tá falando, tá com muito barulho. E aí a gente não tá conseguindo te ouvir direito, Caio. Será que você consegue um lugar mais silencioso aí? Aqui tá bom? Agora ficou melhor, Caio, bem melhor. Vai lá. A lenda do morcego sem cabeça, em um dia escuro, um morcego sem cabeça, caindo sangue no chão. Lá, no meio da mata, tinha um menininho. No meio da mata, o morcego tava com fome. Saio correndo para matar o menino. Comer o cérebro e o coração doce. Só deixar os ossos puros com sangue no chão. Mas como ele só tinha olhos e línguas, vários caçadores tinham percebido que esse morcego matou aquele menino. O menino ficou vivo, morto, e o menino queria revanche. Eu, começou a carne, eu começou a matar o morcego. E os caçadores só meteram o pé. Ô, Caião, cara, você que criou essa daí, Caio? Sim. Caio, ficou muito legal, Caio. Muito criativa a história. Gostei pra caramba desse menino ter se tornado um menino bicho vivo, querendo comer o morcego que tinha mordido ele. Só eu fico pensando assim, é que eu não tô com o texto na minha frente, né, Caio? Você que tá lendo ele aí. Mas talvez algumas questões aí de pontuação tornaria alguns trechos da sua história mais compreensível. Então pode ser que isso atrapalhou um pouco a compreensão. Eu consegui acompanhar bem você. Mas em um outro momento ali na história, eu acho que a pontuação te fez dar umas travadas, assim, sabe? E também a questão da repetição. Às vezes não precisava ficar falando muito menino, 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 ou morcego, morcego, morcego. Você usar uma palavrinha, um ele, o garoto, o rapaz, o bicho com asas. Tipo, você trocar umas palavras ou ocultar. Você tira a palavra, torna o seu texto mais interessante. Mas mais uma vez, Caio, ficou sensacional essa história, Caio. É muito louca. Beleza. Deixa eu ver aqui agora. Pronto, posso ler? É você na lista aqui? Tô na ordem. É você, vai lá. A minha lenda é do espantalho. Eu criei. Quer dizer, eu não criei, né? Meio que eu peguei uma lenda, só que eu tava muito pequeno. Eu dei umas modificadas. Era uma vez, um velhinho. Aquele cara morreu de infarto num sítio dele. Um ano depois, um fazendeiro foi morar naquele sítio. Mal ele sabia que dentro de um espantalho estava presa a alma dele. O velho queria o sítio só pra ele. E assim ficou com vontade de ter vingança. A mãe e a menina, ou a filha dele, escutavam barulhos assim. Saiam daqui. Saiam daqui. Então resolveram ir lá ver. Perceberam que era um espantalho. E tiraram ele de lá. Só que ele mudou de lugar. E o fazendeiro nunca mais viu elas duas. Assim, o fazendeiro ficou com sede de vingança. E ele tentou destruir aquele espantalho. Aquele espantalho transformou ele em um espantalho também. E assim, depois das meia-noite, Eles vagavam na cidade. Falando. Saiam daqui. Saiam daqui. Todos ficavam com medo. Muitas pessoas na internet Precuram. Espantalhos. E todos Vê. Muitas pessoas Elas vê. Uma fila de espantalho. Porque muitas também Tentam ir lá para tirar o espantalho. Mas sempre quando tiram, Elas vêem o espantalho também. Nossa, que legal. Assim, Para a vingança deles, Eles se transformam em um fenômeno. E gritam. Saiam daqui. Saiam daqui. Isso perto de São Paulo. Muito legal. Você pesquisou e deu uma incrementada? Você aumentou um pouquinho a história? Foi isso, Joaquim? Sim. É porque teve um dia Que eu fiz um vídeo no YouTube Com meu amigo. E tinha ali Caçadores de Lenda. Eles foram procurar o espantalho. Aí tinha um espantalho ali. Eles acharam. Só que quando eles foram Tentar pegar o espantalho Atacou eles. Aí eu entro assim Tem mais coisas na lenda. Ah, legal. Gostei. Gostei bastante, Joaquim. Boa. Agora, pelo que eu estou vendo aqui É a Gabi E depois a Bia. Vocês têm aula depois De matemática? De música. De música. É duas e meia, né? Mas depois de um tempo. Ô, Bia Eu estou achando Provavelmente Só vai dar tempo De ouvir a da Gabi Mas a gente Qualquer coisa A gente na quarta-feira Já começa com a sua história Pode ser, Bia? Vamos ver se dá tempo De vocês duas lerem Pode ser sim Arthur, você mandou Uma história aqui Falta eu Ô, Thales Você não mandou aqui O eu No chat Eu pedi pra mandar aqui Acho que você não estava Na hora, Thales Então, Thales Fiquei tarde Minha mãe estava trabalhando Ah, não Tranquilo, Thales Então, mesma coisa Para o Thales A gente A gente tem oportunidade Para não atrapalhar A aula de música De vocês E eu também tenho Uma aula depois Então, a gente Duas e meia A gente tem que terminar mesmo Tá bom, Thales? Só vai dar tempo mesmo Agora da história Da Da história da Gabi Aí na quarta-feira Você ia Na próxima a gente continua Mas a gente também Não vai dar para ver Todas as histórias Eu também tenho Outras coisas Para ver na quarta-feira Vamos ver Como vai sentir o ritmo Só que todos Com as histórias Feitas até quarta Tá bom? Vamos lá Agora Gabi Eu mando por e-mail Que é Fechou Beleza Obrigado Viu, Bia Posso ler, prof? Por favor, Gabi A minha lenda É o lobisomem Não é tipo A lenda Igual É meio que A origem dele Legal O lobisomem É uma criatura Folcórica Conhecida mundialmente A origem da lenda É europeia Europeia E é do século XV1 Não sei não XV1 XVI Aparece em mitos gregos Aparece em mitos gregos Ele foi mordido por um lobo Ele ficou enfeitiçado na noite de lua cheia Adquirindo fama de um lobo E seu alimento predileto é sangue Por isso Até os dias de hoje Essa criatura Feroz e imbatível Dá menos moradores da Europa E nas áreas rurais Boa Onde você pesquisou, Gabi? No site que você tinha falado Sobre a matéria Aquele de lendas também, né? Bacana Legal Ô, Bia Eu tô achando que dá tempo De a gente ouvir a sua, Bia Vamos lá Tá bom A minha lenda é da pisadeira A lenda se trata de uma mulher Que é assustadora Os dedos compridos E seria alta, magra Unhas grandes Também teria olhos vermelhos e arregalados A pisadeira chega na casa das pessoas E fica andando no telhado Até quando ela vê Que a pessoa vai dormir de barriga cheia Peraí, me perdi Ela sai de seu esconderijo E começa a pisar na barriga da pessoa E fica sem ar E paralisada A pessoa entende o que está acontecendo De forma consciente Mas como está paralisada Causa um grande desespero Nossa De onde que é essa história aí, Bia? Você conseguiu ver? É de um site Que eu tava procurando lendas, né? E daí Eu nunca tinha... O resto eu já conhecia Que estavam na listinha Daí, como eu nunca tinha visto essa Eu fui, procurei mais E daí... Ah, e também Essa lenda É... Como é que fala? Ela é do estado de São Paulo e Minas Gerais Ah, que bacana Deve ser do interior de São Paulo e Minas Gerais Legal, nossa Assustadora É assim, pisadeira o nome, né? Pisadeira Ah, tem no canal Léo Augusto também essa lenda Ah, tem no Léo Augusto também? Ó, eu imprimi um desenho e daí eu pintei Manda, mostra pra gente aí Eu não tô te vendo agora Nossa, que louco, meu Que lindo Obrigada Legal Tamo junto, gente Nem eu Mostra de novo, Bia Mostra e fala, Bia Mostra e fala, Bia Mostra e fala Tá bom Aqui está o desenho Eu pintei a unha dela Nossa Vai falando, Bia Vai falando Pro pessoal ver Ah, tá Tô falando aqui Aqui Tão vendo Legal Queridos Bom estar com vocês Boa semana pra todos nós Beijo no coração Até amanhã Tchau Tchau, tchau Boa aula de música Tchau, tchau Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Tchau, tchau Valeu, valeu Tchau Tchau